O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos, Quem é que as pessoas dizem ser o Filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós? Retornou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, Feliz és tu, Simão. Filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue, quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus. e tudo o que desligares na terra, será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.